Paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária. Que bênção, né? Estamos avançando. Em torno de mil pessoas estão lendo a Bíblia. Como eu disse num vídeo anterior, alguns em dia, alguns vão se ajustando, outros estão atrasados, alguns estão adiantados. Tem gente já em crônicas. Que bênção! E que bom! Então, a leitura da Palavra de Deus é fundamental para você ter uma cultura bíblica. Não tem como você ter uma cultura de conhecimento bíblico se você não ler a Bíblia. E a gente comete um erro de principiantes. Mas o fato é que o diabo não dorme. E ele faz a gente, às vezes, cometer esse erro. Qual é o erro? Achar que a gente não tem tempo para ler a Bíblia todo dia. E é uma mentira do cão. Por quê? Porque a gente tem tempo para assistir um filme. A gente tem tempo para ficar em uma rede social 20 minutos ou mais. Só que a gente não tem tempo para a Bíblia. Está vendo só como é complicado? E vocês têm tido a experiência ao longo deste ano, do ano passado também, quem fez a leitura com a gente, que no máximo que a gente gasta é 20 minutos. Tem um dia ou outro que a leitura é 25, mas é muito difícil. É 20 minutos a leitura. Então, veja. 20 minutos dá 1% do seu dia. Na verdade, não dá nem 1% do seu dia. Olha só. 1% do dia. Não é engraçado isso? Mas, graças a Deus, nós não estamos nos rendendo a isso. A gente está avançando e fazendo o reino de Deus prevalecer na nossa vida. Não é verdade? Então, louvado seja Deus. Hoje nós vamos dar continuidade. Segundo o rei, nós vamos ler os capítulos 15, 16 e 17 desse dia 23 de abril. Diz assim a palavra do Senhor. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus te visite neste momento. Ele abra o seu entendimento. Ele encha o seu coração de paz. E que essa leitura seja uma grande bênção para mim e para você. Amém? Se inscreva se você não é inscrito, porque todo dia a gente vai ler a Bíblia aqui. Estamos lendo. Todo dia a gente tem um devocional pela manhã. E todo dia também a gente finaliza o dia agradecendo a Deus. E tem sido maravilhoso. Aliás, deixa eu compartilhar algo com vocês. Tem uma senhora de 86 anos aqui da cidade de Campinas. Que todos os dias ela ouve a leitura da palavra de Deus. E ela mandou um recadinho. Ela é parente de uma pessoa aqui da igreja. Ela mandou um recadinho que tem sido uma bênção para ela. Pela primeira vez ela está ouvindo a palavra de Deus. Ela tem dificuldade com leitura, imagino, pelo que eu soube. E então ela ouve. Isso é maravilhoso. Vamos então prosseguir aqui. Segundo o reis 15, diz assim. Uzias reina em Judá. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinar de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Olha só. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Só um parêntese aqui. Jerusalém, primeiro de tudo, ela se chamou Salém. Na época do... Bem lá, antes da conquista da terra. Na época da conquista da terra, quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, ela se chamava Jebus. Que viviam ali os Jebuseus. E aí depois, então, ela passou-se a chamar Jerusalém. Legal, né? Onde nós paramos? Ah, versículo 3. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, sempre tem um contudo, misericórdia. Não destruiu os santuários idólatras. E o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão, agora a gente vai para o reino do norte. A gente viu o reino do sul, agora o reino do norte. Ele fica intercalando aí os reinados. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no trigésimo ano. No trigésimo oitavo ano do reinado de Uzias, rei de Judá, reinou em Samaria por seis meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú. Seus descendentes serão reis de Israel até a quarta geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no trigésimo nono ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas um mês. Olha só. Então, Menaem, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, se tornou seu sucessor. Que coisa doida, né? Os demais acontecimentos do reinado de Salum, um mês ele reinou. O outro reinou 52 anos. Esse reinou um mês. Incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Menaem reina em Israel. Nessa ocasião, Menaem destruiu a cidade de Tapua e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Misericórdia. Menaem, filho de Gade, começou a reinar em Israel no trigésimo nono ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por dez anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Então, Tiglat Pelizer, rei da Assíria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Menaem lhe pagou trinta e cinco toneladas de prata, a fim de obter o apoio, seu apoio, e firmar-se no poder. Menaem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com seiscentos gramas de prata para a tribo. Para o tributo pago ao rei da Assíria. Assim, o rei da Assíria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menaem e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Menaem morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías reina em Israel. Pecaías, filho de Menaem, começou a reinar em Israel no quinquagésimo ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por dois anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Peca, filho de Remalias e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de cinquenta homens de Gileade, assassinou o rei e também Argob e Arié na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história de Israel. Pecaías, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no quinquagésimo segundo ano do reinado de Uzias, no último ano. Reino de Judá, reinou em Samaria por vinte anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Tudo leva para esse primeiro rei atrapalhado que começou a reinar no reino do norte. Durante o reinado de Peca, Tiglati Pelizer, rei da Assíria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijom. Abelbete, Maaca, Janoa, Quedes e Razor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galiléia e todo o território de Naftali e levou os habitantes cativos para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no vigésimo ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da História dos Reis de Israel. Jotão reina em Judá. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo, aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da História dos Reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, a atacar Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Acás, foi seu sucessor. Capítulo 16 Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então, Rezin, rei da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os Edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou Edomitas para morrerem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat Pelizer, rei da Assíria, sou seu servo e seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Assíria e de Israel, que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu o pedido e atacou Damasco, a capital da Assíria. Veja, Assíria e Síria são duas situações, duas coisas diferentes, dois povos. E deportou seus habitantes para Kir, também matou o rei Rezin da Assíria. O que nós temos hoje lá é Síria, não a Assíria, a Assíria é do passado. Hoje o país chamado Síria existe lá, próximo a Israel. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat Pelizer, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada e o colocou ao lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias, use o novo altar para o holocausto da manhã, para a oferta de cereal da tarde e para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e para o holocausto e a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Atrapalhadinho, né? O Zia fez conforme o rei ordenou. Depois o rei Acás tirou os painéis e as bacias das dez bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado mar de cima dos touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Acás, por causa do rei da Assíria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Capítulo 17, último de hoje. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no décimo segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por nove anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram em Israel antes dele. Salmanezer, rei da Assíria, atacou o rei Oséias e o obrigou a pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Assíria, deixou de pagar tributo anual e pediu a Sor, rei do Egito. Quando o rei da Assíria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Os assírios conquistam Samaria. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e, durante três anos, cercou a cidade de Samaria. Por fim, no nono ano do reinado de Oséias, o rei Assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. Isso aqui foi no ano 722, gente. A queda do reinado de Israel. Conforme Deus já havia falado. Criou assentamentos para eles em Hala e ao longo das margens do rio Rabor, em Gozan, nas cidades da média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder de Faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelo rei de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de azerá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas evidentes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem. Afastem-se de seus maus caminhos. Obedeçam aos meus mandamentos e decretos e toda a lei que ordenei a seus antepassados, que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos e alianças que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis, seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram dois bezerros de metal. Ergueram um poste de Azerah e adoraram Baal e todos os astros dos céus. Isso aqui era terrível aos olhos do Deus vivo. Por quê? Ele diz lá em Deuteronômio Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo, consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e praticaram sua ira, provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel como castigo, entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Assíria, onde permanece até hoje. Estrangeiros se estabelecem em Israel. O rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Kuta, de Ava, de Ramate e de Sepharvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoraram o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Assíria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria, não conhece os costumes do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem suas exigências. Então, o rei da Assíria deu esta ordem. Envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continua a fazer seus deuses e a adorá-los. Em todas as cidades onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoraram as imagens do Deus Sucote e Benote. Os de Kuta adoraram o Deus Nergal. Os de Ramate adoraram o Deus Azima. Os Aveus adoraram os deuses Nibás e Tartake. E o povo de Sepharvaim até queimavam os próprios filhos como sacrifícios aos deuses Adra-Meleque e Aná-Meleque. Esses novos habitantes adoraram o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios nos lugares de culto. E embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer seus decretos, estatutos e leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado, não adorem outros deuses, nem prostrem-se diante deles, não os sirva, nem lhes ofereçam sacrifícios. Adorem somente o Senhor que os tirou do Egito com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele. somente tomem sempre o cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas como não fizeram isso, foram derrotados pelos seus inimigos. Para finalizar os dois últimos versículos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. Até e até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Misericórdia! Esta é a leitura de hoje, minha gente. Deixe seu like, seu joinha. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. E compartilhe com alguém essa leitura. Traga alguém para ler a Bíblia conosco. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.